Na Zona Leste, aqui de Londrina, um rapaz foi preso sob acusação de tráfico de drogas. Policiais militares prenderam no Centro Social Urbano o Juan Fernando Silva Souza de Oliveira, de 22 anos de idade. Ele que estava com 30 porções de maconha e possivelmente iria fazer o tráfico naquele local. Domingos, como vocês chegaram até a prisão desse rapaz? Nós estávamos deslocando a companhia ali, que é um local bem próximo, para troca de serviço. Onde deparamos com esses quatro indivíduos, na realidade, a princípio, avistamos três. Que deu o sinal para o quarto ali, que sujou, a polícia estava vindo. Certo, ao virar a esquina, deparamos com o Juan, o qual saiu correndo. E conseguimos isso em abordá-lo. E nessa abordagem, estou nessa apreensão de 30 tabletes de maconha. Eles disseram ao seu momento da abordagem no domingo, eles confessaram ser traficante ou, como sempre, negam tudo? O Juan confessou ser traficante, justamente aqui na ANADP, certo? Não tinha como negar, pois foi pego essa droga junto a eles. E os três estão negando a cobertura desse crime. Ou seja, ao lado da companhia de vocês, e acham que vão sair impondo? Isso. Ao lado da companhia, uma coisa ousada ali, onde passa várias viaturas a todo momento. O comando já pediu para estesificar o patrulhamento ali, haja visto que há um grande número de pessoas caminhando ali pela Vila Portuguesa, certo? Justamente para coibir esse tipo de crime. E hoje o resultado desse patrulhamento foi isso aí, uma apreensão de 30 tabletes de maconha e mais um traficante aí fora de ação. Mas olha, mas é muito ousado, hein? É para ser muito cara de pau, né? O Juan vai vender droga na cara da polícia? Ali na Rua Caramuru, cara, essa abordagem foi na Rua Caramuru. Aí está a Zona Leste, o Sairinho, depois só reforça que ali é a área central, fazendo favor. É que nós, e foi eu, foi na Vila, o Paraíba que colocou a Zona Leste, ele confundiu. Mas a Zona Leste não, a área central foi na Rua Caramuru, na Vila Portuguesa. O local onde os policiais militares estavam na companhia de trânsito, na companhia da PM lá, na CIE. Estavam descendo para assumir o turno de serviço. Daí já batem o olho, desconfiados da atitude de algumas pessoas lá, abordaram esse maior de idade, o Juan, e localizaram com ele toda essa droga, hein? O Juan foi encaminhado para a delegacia e confessou o crime, não tinha nem como negar, né? E foi autuado em flagrante. Esse rapaz também nos concedeu uma entrevista, ele deu detalhes lá do que estava fazendo. Falou pouco, mas falou com a gente também. Mas daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre esse caso, hein? Então, rapaz aí, o tal do Juan, que foi preso pelos policiais militares vendendo droga na Vila Portuguesa, também falou conosco. O Juan Fernando da Silva Souza de Oliveira, de 22 anos de idade, foi preso por policiais militares no Centro Social Urbano com 30 tablets de maconha. Juan, você estava fazendo a venda da droga ali mesmo? Estava. E os três aí, estavam junto com você lá ou só foram comprar tudo? Não tem nada a ver não, senhor. Só você mesmo ali, baixa no peito, a droga é sua. Está querendo cobertar ninguém, não, Juan? Não estou querendo cobertar não, senhor. Já está... Cobertar quem? Já perdeu mesmo? Ah, fazer o quê? Tem alguma outra passagem pela polícia? Não. Primeira vez de abraço no tráfico? Agora vocês são carudos, né, cara? Porque na frente da polícia militar, cara, você acha que ia sair dessa? Do lado da companhia ali, um monte de policiais militares ali. Agora pulou, né, Juan? Vou ter que pagar agora, né? Vamos apagar agora. Você está escondendo o rosto aí, Juan? Você está... Dá um medo de... Sou trabalhador, senhor. Tem família aí, ó. Nunca tive passagem nenhuma, não. Não tenho que esconder o rosto, não. Mas e hoje, né, Juan? Tem família. Diz que é trabalhador. O pessoal aqui conhece a droga toda. Você confessou, você viu que o policial na entrevista anterior falou lá que ele confessou de pronto que estava vendendo droga. E daí não tem nem conversa, né? É a prisão e a atuação em flagrante. Devia ter pensado na família antes, né, Juan? Devia ter pensado antes de se envolver com a criminalidade, principalmente nesse caso com o tráfico de drogas. Porque quem preza pela família não vicia a família dos outros. Pode ter certeza que eu estou te falando. Não vicia, não destrói a família dos outros. Então, Juan está preso num belo trabalho dos policiais militares, o Domingos e o parceiro bem na área central da cidade de Londrina. Então, Juan está preso num belo trabalho dos outros.